Em uma turma de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, há 25 recrutas que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. E 12 recrutas que praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. O total dos que praticam jiu-jitsu é 21. O total de quem pratica jiu-jitsu é 21. Ao todo, existem 20 recrutas que não praticam tiro. Qual o número de recrutas da classe? Ai, meu Deus. O problema é de quê, Renato? Se ele falou que pratica tiro, olha para cá, a grande virada. Há 25 que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. Quer dizer que tem quem pratica os dois. Se tem quem pratica os dois, o problema é de conjuntos. Porque todo problema que tem interseção é de conjuntos. Agora, vamos lá. Técnica R diz o quê para a gente? A técnica R, estudar, revisar e exercitar. Fala para a gente que, galera, conjuntos, o que a gente ensina dentro do nosso curso da PMMG? São duas situações. Ou a gente usa o macete do I2. Ou a gente usa o macete do I2. Ou a gente usa o diagrama. O que é o macete do I2? O macete do I2 a gente só usa quando quer achar a interseção dos dois. O diagrama é o caso geral. Ou seja, se eu não quero achar a interseção dos dois, eu uso o diagrama. É o caso dessa. Eu não quero achar a interseção dos dois. Eu quero achar o número de recrutas. Para isso, o que eu vou fazer aqui? Vou montar aqui meu diagrama baleiro, bonito, cheirosinho esse diagrama. Bonitinho esse diagrama. Vou montar aqui esse diagrama. Vou montar esse diagrama. Aqui é a galera do tiro. Aqui é a galera do jiu-jitsu. Beleza? Tiro e jiu-jitsu. Aí vamos lá. Primeira informação. Há 25 que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. Então, esse 25 só pratica tiro. Então, aqui há 25. Beleza? Porque ele falou que há 25 que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. Então, é só praticar tiro. Essa galera. Depois, ele diz para a gente que há 12 recrutas que praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. Ou seja, esse 12 fica aqui. Que é quem pratica jiu-jitsu, mas não pratica tiro. É somente, né? Então, é 12. Aí agora ele vem. O total dos que praticam jiu-jitsu é 21. Opa! Pensa comigo. O total que pratica jiu-jitsu é quem? Essa galera. Esses 12, mais quem pratica os dois. Correto? Como é que eu faço para chegar aqui? Pô, esse total dá 21. Então, ali, galera, vai ser 21 menos 12. Por quê? Ele falou que o total dos que praticam jiu-jitsu é 21. Então, 12 mais esse tem que dar 21. Logo, ali é 21 menos 12. Quanto dá, família? 21 menos 12. Dá 9, correto? 9. Então, aqui ficam 9. Maravilha. Aí, ó. Ao todo, existem 20 recrutas que não praticam tiro. Cara, isso é muito importante. Ao todo, tem 20 recrutas que não praticam tiro. Olha só. 20 recrutas que não praticam tiro. Quem é a galera que não pratica tiro? A galera que não pratica tiro é a galera que pratica só jiu-jitsu e a galera que não pratica nada. Está aqui do lado. E aí, ele diz que isso são 20, né? Se aqui já tem 12, esse lado aqui vai ser 20 menos 12. Ou seja, aqui são 8. Por quê? Aqui pratica tiro. Aqui pratica tiro. Quem não pratica tiro são esses 12, mas a galera do lado de fora que não pratica nada. 8. Maravilha. Agora, família, dá para eu encontrar o número de recrutas da classe. O número de recrutas da classe é só eu encontrar o total. Correto? Ó, vamos lá. Vamos que vamos. Qual o total? O total é a soma de geral. Vai ser 25 mais 9 mais 12 mais os 8, que não praticam jiu-jitsu nem tiro. Correto? Eles têm que fazer parte. Beleza? Esse é o total. Aqui, ó, é o total. Esse retângulo representa o total, que é quem eu estou achando. Então, vamos lá. 25 mais 9 mais 12, correto? Mais 8. Quanto dá essa bagaça? Dá 54. Está aí a resposta. 54. Show de bola? 54. Qual o meu gabarito? Letra D. Marco Veira Vitória 54. Zero trauma? Vem cá, você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico-matemático, ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar e a gente vai te responder, a gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMMG em apenas oito semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em oito semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90, mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,00 de R$ 30,72 ou R$ 2,97 à vista. Doze vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até doze vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição, clica agora, matricule-se, eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo, até lá. Valeu!